Boa tarde para você que acompanha NBR, a TV do Governo Federal. Falamos ao vivo do Palácio do Planalto, onde teve uma manhã intensa com muitas articulações em torno da proposta que cria a nova Previdência. O presidente Jair Bolsonaro participou de reuniões com os presidentes do PSD, Gilberto Kassab, do PSDB, Geraldo Alckmin, do PRB, deputado Marcos Pereira e do PP, senador Ciro Nogueira. O governo busca apoio dos partidos para aprovar a nova Previdência que tramita na Câmara dos Deputados desde fevereiro. Na quarta-feira, o ministro da Economia defendeu a proposta do governo durante sessão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Segundo Paulo Guedes, o sistema previdenciário do país está condenado. A nossa reforma tenta justamente endereçar esses problemas. Quando nós colocamos uma escala de tributação progressiva, nós estamos justamente removendo privilégios, estamos reduzindo desigualdades sociais e estamos tentando recuperar a sustentabilidade fiscal de um regime que está condenado. O ministro Paulo Guedes também afirmou que a atual Previdência Social é perversa. Vocês querem que a Previdência seja uma fábrica de desigualdades? Hoje ela é uma fábrica de desigualdades, ela fabrica desigualdades. 83% dos brasileiros ganham aposentadorias só até dois salários mínimos. 40 milhões de brasileiros são excluídos e eles envelhecerão. E o sistema está quebrado, eles não conseguem contribuir para a Previdência, porque eles estão desempregados e, ao mesmo tempo, eles pesarão no futuro da Previdência. Então, essa condenação é inequívoca, é um sistema ruim, é um sistema perverso. Paulo Guedes disse ainda que as mudanças nas regras para se aposentar são fundamentais para garantir o futuro do país. Dentro de pessoal, o elemento de déficit galopante tem sido a Previdência. O problema entrou em um dramático que, no ano passado, nós gastamos 700 bilhões com a Previdência, que é o passado, que são os nossos idosos. E nós gastamos 70 milhões com a educação, que é o nosso futuro. Então, nós gastamos 10 vezes mais com a Previdência do que com o futuro. No fim da tarde desta quinta-feira, está previsto mais uma reunião do presidente Bolsonaro para discutir a nova Previdência. O encontro será com o presidente do MDB, Romero Juca, aqui no Palácio do Planalto. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Fique na NBR, a TV do Governo Federal.